Olá pessoal, hoje é dia de dançar um ingechá. Esse ritmo malemolente, trazido para o Brasil através dos africanos escravizados. E hoje muito praticado dentro das cerimônias religiosas afro-brasileiras. Ela reverencia vários orixás, mas especialmente Oxum, a deusa das águas, a deusa da fertilidade. Por isso, uma dança cheia de movimentos redondos, fluidos, como a água do rio. O ingechá se popularizou no Carnaval da Bahia através dos blocos de Afoxé, como Filhos de Gandhi e Ileayê. Para ensinar para vocês uns passinhos básicos de ingechá, eu conto aqui com a participação do meu amigo Vitor Batista, violeiro, cantor, que participa comigo da Camerata Caipira e como eu, um apaixonado pelas danças tradicionais brasileiras. Vem com a gente! E a gente começa sentindo o ritmo, pulsando. E a gente vai se aquecendo, largando esse corpo. Balança o braço, balança a perna, deixa o corpo bem solto. E a gente começa, então, o nosso primeiro passinho, que é jogando o pé, como se a gente estivesse dando pequenos chutinhos no ar. Junto desse pé, o ombro vai se soltando. A gente pode descer e subir e caminhar pelo espaço. Muito bem! Agora que já estamos aquecidos, vamos para o segundo passo. A gente vai cruzar a perna e fazer só um joguinho aqui de molejo. Perna e quadril. Um pé na frente e outro atrás. E a gente pode se deslocar no espaço, para um lado. E quando chega para voltar, muda a perna. E vem. Então, repare que quem me conduz é a perna de trás. Eu cruzo e o pé que me empurra é o de trás. Troquei. Junto desse movimento, agora, eu vou colocar o braço. Esse braço, como o movimento das ondas. E vou. Muito bem! Respira. E agora, mais um passinho. A gente abre a perna e volta para o mesmo lugar. E abre. E volta. E acelera no ritmo. E em cima desse movimento da perna, a gente também solta nosso braço. Como se a gente estivesse carregando uma água. Muito bom! E parecido com esse, onde a gente cruza a perna, A gente só vai mudar um pouco agora o nosso eixo de peso. Então, eu caio aqui. Tiro o meu peso da perna de trás. E abro. E, como se eu fosse cair, me seguro. E abro. E caio. E abro. E acelera. E o braço. Muito bem! Agora, a gente vai misturar todos esses passos dançando Anta Brasileira. Uma composição de Vitor Batista, que está no nosso CD. Cadê o bicho que estava aqui? Da Camerata Caipira. E você, vem dançar junto com a gente. Música Na beira do rio, dentro do mar, mora um bicho bem solitário. Quando adulto, ele é bem grande, é temeroso, eu sei. Vive na Amazônia, também no Cerrado, no Pantaná, onde tem muita água. Só come plantas, mergulha fundo, fugindo da onça também. Tem um nome bem conhecido, até pelo duplo sentido, pro bicho nada ofensivo. É o maior mamilífero terrestre do Brasil. Anta Brasileira é o maior mamilífero terrestre do Brasil. Música 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 Música